The Rock is in my way, I see The Rock is in my way, I see The Rock is in my way, all the time, The Rock is in my way. Fala galera, boa noite, eu sou o Zé Du, tô aqui pra fazer um convite especial pra vocês e reforçar nosso convite que fizemos ao longo da semana. Amanhã, dia 1º de agosto, a partir das 20 horas, estaremos iniciando, com a graça de Deus, a nossa live solidária. Live extra destinada totalmente pra OSNB, Orquestra Sinfônica Nacional Brasileira, presidida por nosso grande amigo Jefferson Bento. Esse instituto, gente, tem como principal objetivo ajudar as crianças em vulnerabilidade social, né? Essas crianças que necessitam não só de alimento, mas também de iniciação musical, pra terem futuros brilhantes aí, pra terem muitas expectativas boas pro futuro. Valeu galera, conto com vocês. Hoje que a gente tá aqui num espaço maravilhoso aqui na Avenida Jacinto Sá, 1413, 1413, que é a barbearia Avenida do nosso amigo Thiago aqui, dá um alô aí Thiago. Danilão, Danilão aqui também. Gostaria de convidar vocês pra chegar até aqui, vem dar um trato no visual, essa galera é mil por cento, viu galera? Agradeço vocês, entrem na live, entrem no meu canal, se inscrevam, tá ok? Zé Du Folk, tá ok? Arroba Zé Du no Instagram e também no Facebook. Conto com vocês, conto com a doação solidária de vocês. Vamos doar o sorriso pra essas crianças, vamos doar a felicidade pra essas crianças e principalmente, vamos doar a esperança pra essas crianças. Conto com você, hein? Valeu!